Escritório Rocha Contabilidade, abertura de firmas, escritas fiscais, folhas de pagamentos e toda a assessoria necessária para a sua empresa. Escritório Rocha, Capitão Eleutério, 837, Passo Fundo. Atenção Passo Fundo, atenção Rio Grande do Sul, atenção Brasil. Já parou para conferir uma rádio que está fazendo o maior sucesso na web? Faça da Orbital a sua web rádio de estimação. Ouça em casa, na rua ou no trabalho. Seus clientes vão se apaixonar. Você poderá ouvi-la em nossa página via desktop, pelo endereço rdorbital.com.br ou pelo smartphone fazendo o download e posteriormente busca no aplicativo Rádios Net e ainda através da Play Store. Orbital Lite, a parceira perfeita para o seu negócio, tanto para curtir quanto para anunciar. O clássico rádio FM de volta para você, agora na web. Orbital Lite, FME Orbital Oi pessoal! Salute meus amigos, tudo certinho com vocês? Tudo tranquilo? Hoje o Rodrigo tem novidades para a gente, né Rodrigo? Então hoje eu me auto-presenteei com o novo rádio que vocês vão acompanhar ao vivo a abertura da embalagem aqui. Então é um rádio... Colom Colom Alimentação Depois nós vamos abrir aqui, se emocionar ao vivo. Tem bluetooth. Alimentação Dá para te ouvir então a Orbital nele. Dá. Só parear o celular. Pare. Tem a alimentação No final tu faz ao vivo aí um pouquinho para a galera. Isso, vamos fazer ao vivo também. Para ver se funciona, gente. Então as emoções é ao vivo aqui. A alimentação dele você vai ter com pilhas tradicional. Alimentação solar também, que é o diferencial. Isso. E energia elétrica. Energia elétrica também. Entrada USB para cartão, pendrive, aliás, TF card, USB para pendrive, LED também de luz decorativa ali para iluminação noturna. E a bateria interna que é removível nesse modelo. Tem uns que ela é fixa, essa aqui você ainda pode trocar, ela é recarregável e removível. Então. Isso, ele comprou numa pequena lojinha de bairro, num bazarzinho ali que ele encontrou, achou bonitinho o rádio e resolveu trazer para a gente testar. Então é que está embalagem. Comprou agora na vinda, né, Rodrigo? Agora na vinda para essa gravação aqui. Então está quentinho aqui. Nem eu não sabia. Foi surpresa aqui do Rodrigo. Então aqui abrindo. Ele tem uma espécie de alça de transporte, ele para dar para ver. Aqui. Deixa eu ver a frente dele vir aqui. Ah, mas ele é mais bonito o rádio, assim, olhando do que na caixa. A caixa é mais feia. Exatamente. A aparência dele na caixa não representa a realidade. Nesse caso ali, tem embalagem de alimentos, por exemplo, que eles embelezam os alimentos, incrementam para ficar apetitoso e tal. Aqui é o contrário. Vocês podem ver aqui, mostra de frente, Rodrigo. Olha só a comparação, a caixa dele com o próprio rádio. O rádio é muito mais bonito. É que aqui, para vocês verem, ele tem tonalidades de cor diferente, mais clara e mais escura. Ah, talvez esse aí da caixa é outro modelo, né? É, são quatro opções. Eu acho que o teu seria tipo esse aqui, ó. É, é a opção número quatro, o último. É, eu acho que é o mais bonito. É, o que está assinalado a caneta aqui. Aproxima lá, Rodrigo, mostra para a galera lá que tem a... Essa distância está boa, mostra na frente da câmera. Então aqui, ó, bem pertinho. E vira ali a fonte, a placa solar, para o pessoal ver. A placa solar, que é o diferencial. E aqui a bateria interna recarregável, opção de pilhas e opção... Sobe, sobe. Sobe elétrico. Isso, aí na altura da câmera. Aqui temos a USB, iluminação, troca de bandas. Tá, vamos ver então como é que ele se sabe. Vamos ao teste prático agora. Vamos ao teste prático. Tem aqui a long wire também, para incrementar. A long wire será incrementada. Ela vai fechar a tampinha ali. Aqui tem uma telescópica, que será... Vamos ver quantos estágios ela tem ali. Puxa ali para a gente ver. Ela é pequenininha. Ela é pequena. Tem dois, três, quatro... Ela é menor do que a antena do Dunga. É. É bem pequena. Nesse caso, com a long wire, nós vamos... Compensar, né? Dispensar. É. Por uma outra oportunidade, será? A gente tenta usar a antena dele só para ver o que acontece. Então, hoje, direto também na long wire aqui. Isso. Vamos a ondas curtas. Vamos direto aqui para a surpresa já. Nem eu não sei o desempenho do horário. O Rodrigo vai fazer a menor ideia porque... Não sei. No centro da cidade nem pega ondas curtas e nem pode testar. Eu apenas conheci... Agora é a hora da verdade. Agora. Vigou. Oi. Já pegamos a voz missionária. A gente tem um estúdio localizado na rua Joaquim Bones 240 e fácil. Só que a gente tem um estúdio localizado na rua Joaquim Bones 240 e fácil. Está com som bem bom aqui. Depois nós vamos botar em FM para ver o estéreo do sinal. Estéreo não, porque não é mono, né? A qualidade de som, quer dizer. A sonorização melhor. Seguindo então aqui. Mais adiante o Rodrigo vai passar informações sobre o desempenho da questão da placa solar dele. Se ele carrega direitinho, se é suficiente, né Rodrigo? Bastante alto no momento. Bem alto mesmo. João Figueiredo, de 1 até 3. Rádio China aí. 1 até 3 vezes. Mas vai! Não permita que a luz aconde. Por esse sofá tem tempo a perder. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse é o modelo que é feito para economizar a pilha em média 10 anos, porém já faz 15 e não acabou a pilha ainda. A teoria do Rodrigo que ele estava me falando é que a pilha não usa o despertador, talvez isso interfira. Talvez ele tenha contabilizado o uso do despertador, alguma coisa assim, nesses 10 anos da pilha. Então, como eu não estou usando o alarme, ele economiza mais ainda. Então, a Cássio, esse aqui é uma obra-prima, o modelo 10 anos deles. Não é esse modelo que o Bolsonaro tem? Não, não é esse. O Bolsonaro, ele é com pulseira preta. Ah, tá. Então, eu recomendo para o pessoal, esse Cássio aqui é uma obra-prima, japonesa. Mais uma. Vamos ver o que é isso. Bem nítido. É, o som, ele só é meio abafadinho, assim, mas o som, o sinal é forte e a recepção está boa, né? O Rodrigo está bem estável. Aí. É, dá sequência aí que... Pensei que alguém ia falar alguma coisa. Diretamente pelas águas lá mesmo. Não tem como ajustar melhor essa. Não tem como ajustar melhor essa. O que será que é isso? Ó, ele está falando como se fosse um rádio amador. Ele não está falando como se estivesse transmitindo em uma emissora de rádio, ó. Esse tipo de pausa, como se estivesse conversando com alguém. Deixa aí, óbvio. Se aparece algum... Interlocutor. Ele está falando de um equipamento aí, de rádio. É, então é rádio amador mesmo. E ele não está na banda lateral, ele está na banda de broadcasting. A transmissão é aberta, de um dos lados está aberto. É. E o outro está... Esse aí é... É amigo do vô Rocha? Ele é, se você não posso. Tá, tá sequência. E ele é faixa corrida, né, Rodrigo? Ele vai de qual frequência até qual frequência? 5 e 900 até 18. Uma boa frequência. É, uma boa frequência. É, uma boa frequência. Eu acho que é aquele mesmo de antes que está pegando de novo, né? Essa é outra bandinha. Não, essa aí é aquela rádio lá da Acústica Espetacular. Não, essa aí é a rádio lá da Acústica Espetacular. Essa aí é a rádio lá da Acústica Espetacular. E a rádio lá da Acústica Espetacular. E a rádio lá da Acústica Espetacular. E aí é a rádio lá da Acústica Espetacular. Nossa, a rádio estranha, né? É exterior, eu acho, né? É bem bonitinha a salsinha, né? Bem legal. Alça para transporte. Faz que nem essa. Uma tia, uma senhora, assim, levando a bolsa no braço. Essa é a única parte da orquestra, né? Eu vou botar no FM agora. Tá, depois a gente faz as considerações finais. Vamos ver. Felipe de Nadal. Essa cena não é queima na rua. Tá, vai passando, não fica com a música. Quando tiver voz falando, pode deixar mais tempo. Quando é música, tem que passar rápido. As cutículas dos fios do tio aí. Na sequência, você vai separar... Tio já tem os cabelinhos brancos aí, ó. Ó, tem que passar botox no cabelo. Vou botar. Vou passar o Grecinho também. Grecinho 2000 para a mulher. Nossa, a idade. Grecinho 2000 para a mulher. Nossa, a idade. O Grecinho. Não, dá para esperar mais um pouco. Ó, vamos ver. Daqui a pouco tem mais. O Grecinho, vamos esperar a menopausa. Tá, segue. Então tá. Deu? Deu para ter uma noção aí do FM rapidamente. Tem a M aí também? Tem a M aí também. Tu quer tentar para ver se vai pegar? Também. É difícil, né, pessoal? Que o rádio tem que ser bem bom, porque nós estamos com... Aqui na cidade não tem mais nenhuma M. Ó, já pegou uma aí na entrada já. Que rádio é essa, né? É a rádio na direitinha, a difusão. Tá forte? A difusão não é tão forte aqui. Tá pegando bem. É, eles estão reprisando o sinal da gaúcha, né? Nossa, o Pedro Ernesto Alenardinha e o dinossauro do rádio esportivo. Ele está acabando escanteio, Gabardo! O mestre, o forcedor do vira-vil, porque agora o da mesa se presta. Falou, colonazos. O que reparte o vento da grande área, a bola sebrou para o Evers, o povo... Vê se tem mais alguma coisa. É, eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho que tirar a volta. Tipo um pagodinho? É. Tá. Você pode estar fraco, mas não vencido. O senhor te ajudará. Creia nele. Busque, busque nele. Essa aí tu consegue identificar qual que é? Deus vai te ajudar. Você verá o grande livramento. Pode ser. Em torno de mil e duzentos, aquilo aí, meu. Deus me concederá um escape. Não tenha dúvida disso. Mais alguma coisa, hein? O que não conseguiu ainda foi avançar sobre o chamado último terço. Tá pegando várias emissoras em AM hoje, tá bom, né? Pelo horário, tá... Tá bom mesmo. Porque geralmente a gente tem pego só umas duas, né? Isso aí não é AM, então. É, tá? Então, considerações finais aí. Considerações finais. Novamente o nome do rádio, Colom, ou Colom, ou Colom, sei lá. RXBT3600. Tá aí, pessoal, então. Considerações finais com o patrocínio do escritório Rocha, mais de meio século contabilizando. E a rádio Orbital Light FM, que é para ouvidos de fino trato. Então, esse radinho, pelo porte dele, pelo tipo dele também, ele surpreendeu, pega bem... É um rádio de custo acessível, né? É bem equilibrado, um rádio acessível, não é avançado. Quanto que custou o rádio, Rodrigo? Hoje ele é R$199,00. Isso vendido em lojinha, né? Não pela internet. Pela internet, talvez você consiga por menos. Claro que, eu estava comentando, Rodrigo, os rádios subiram significativamente devido ao aumento abusivo dos impostos, né? Da carga tributária que nós tivemos recentemente, então daí as coisas tudo subiram, né? É. Mas assim, tu ficou satisfeito pela proposta do rádio? Fiquei satisfeito considerando o tipo do rádio, ele atende a expectativa muito bem. E o Rodrigo sabia que não ia ser um rádio top, né? Um rádio... É, a gente já espera desempenho mediano, razoável. Então ele está aprovado para voltar mais vezes aqui para o canal. É, com certeza. E de brinde no rádio você leva o Bluetooth, o cartão de memória... Ah, pega teu celular então, Rodrigo, daí para nós fazer apareamento com a Orbital. É, você tem aqui a... E daí... A lanterna. E daí depois nós temos que ler os comentários da galera lá para finalizar o vídeo. É, eu vou fazer Bluetooth ao vivo para o pessoal aqui agora. Então vamos ver o que está passando na Orbital nesse momento. Tá, ele ativou ali a função Bluetooth. Será o meu agora aqui. Ele está aqui com o seu celular. Vou localizar o dispositivo. Isso. Bluetooth. Ok. Vamos achar o nome do cidadão aqui. Tu nem sabe o nome dele ainda, né? Vai ter que supor. É o BT-03. Ó, parei o... Pegou. Agora vamos botar a Orbital no aplicativo. Ao vivo aqui. Entrou a Orbital. Ó, Bessão. Já pode tirar para não dar direitos autorais. Funcionou perfeitamente. Muito bom. Dá para levar, dá para escutar a Orbital no rádio mesmo. Bem legal. Bem legal. Então ao vivo aí a gente... E para escutar a Orbital como é que faz? Vocês usam daí pelos rádios, pelos rádios net. O rádios net tem a função de fazer a transmissão para o Bluetooth. É, e para o pessoal que usa o PC tem no site rádios net lá. É, mas aí no caso geralmente quem ouve pelo PC não vai usar Bluetooth, né? É, mas aí nas caixinhas... É, mas a galera assim que está com o celular só mesmo. É, o PC, a galera usa a caixinha de som ou a notebook ou o alto-falante interno. Lembrando que o site da Orbital agora é rdorbital.com.br. E lá tem aplicativos para Android, iOS e também aplicativos para Windows. Como é que funciona esse aplicativo? Ele vai abrir uma... Ele vai abrir um... Como se fosse um programinha extra no teu computador. Vai ficar um íconezinho na tela ou embaixo, na barra de... Na barra embaixo. E daí aquilo ali fica tipo um atalho para te escutar a Orbital. Não vai consumir espaço praticamente nenhum no teu computador. É só o atalhozinho, ele fará um atalhozinho, né? Para a gente não precisar ficar procurando no navegador toda vez que for escutar. Já clica ali, já entra direto, já fica ali aquele sonzinho agradável, ambiente. Isso aí então. Isso. Mostra lá o cartão da Orbital para a galera. Eu já mostrei, aproximado lá. Ah, tu mostrou? Ah, tá, eu não vi, eu estava comentando, não percebi a atenção. Tá, beleza, então. Então aqui a gente faz ao vivo. Como diz o ditado, a gente mata, cobra e mostra o porreto. Quem sabe faz ao vivo. Ah, mas puxa lá o comentário da galera, né? Então vamos agora para finalizar as fofoquinhas do tio tradicional. Isso, o último vídeo foi de curiosidades, então esse daí não precisa responder, que eu estou respondendo ele manualmente. O último quadro é as fofoquinhas do tio para finalizar. É, o anterior, daí no caso da última escuta, nós vamos responder aqui ao vivo. E não esqueçam de prestigiar esse material adicional que eu estou colocando também no canal pessoal para dar, porque a gente está fazendo isso aí para dar um, para trazer mais alguns atrativos, né? Para não ficar repetitivo, sempre o canal é a mesma coisa, né? Então é para quebrar um pouco o gelo, digamos assim, para trazer um... ...rocha contabilidade, abertura de firmas, escritas fiscais, folhas de pagamentos e toda a assessoria necessária para a sua empresa. Esse aqui é o CEO do Escritório Rocha. Atenção Passo Fundo, Atenção Rio Grande do Sul, Atenção Brasil, já parou para conferir uma rádio que está fazendo o maior sucesso na web? Faça da Orbital a sua web rádio de estimação, ouça em casa, na rua ou no trabalho. Seus clientes vão se apaixonar. Você poderá ouvi-la em nossa página via desktop, pelo endereço rdorbital.com.br, ou pelo smartphone fazendo o download e posteriormente busca no aplicativo Rádios Net e ainda através da Play Store. Orbital Light, a parceira perfeita para o seu negócio, tanto para curtir quanto para anunciar. O clássico rádio FM de volta para você, agora na web. Orbital Light, a parceira perfeita para o seu negócio, tanto para anunciar. Tá, segue, segue. Esse Rodrigo... Então vamos, depois do comercial aqui, vamos à leitura agora. Tá bom. Agora o sermão do padre. O primeiro aqui que começa é o arroba doraciluiz. Saudações, amigos. Saudações. Infelizmente o Motobras nos deixou na mão nesse vídeo, uma pena. Também faço minhas escutas com o meu motorádio seis faixas. Após as 17 horas, aqui a propagação fica ótima. Abraço aqui de Goiás. Abraço para o nosso amigo de Goiás. É, aquele dia a propagação não estava conhecendo aquele rádio como a gente conhece, sabe que ele é top. Não estava o rendimento. O rendimento não estava de acordo, mas não era a culpa do rádio. É. Então, o segundo é o arroba Cleiton Bass 7039. Opa, de volta a expectar esse canal de extrema importância para a propagação... Expectar, gostei dessa... Gostei dessa conjugação. Bem legal. Siga. Para a propagação da rádio escuta. Cleiton José de Castanha, Paraíba. Marcando presença aqui. Ótima rádio escuta. Propagação bem diferente. Dono Mal. Gostaria de externar minha alegria. Recentemente ganhei de minha esposa o Dunga 7. Tenho usado bastante. Ó. Daqui a alguns dias, se tudo correr bem, chegará meu Texon PL 330. Também consegui bater meu recorde pessoal de DX em AM. Quando consegui captar duas estações de Brasília e duas estações de São Paulo. Usando um along-wire o receptor ATS 20+. Olha só. 7351 a todos. Que beleza, ele realmente está tendo uns experimentos interessantes, valiosos, né? Está conseguindo fazer um... Digamos, ele está fazendo umas tentativas bem válidas e frutíferas. É, fico feliz com o rendimento aí da sua captação. É. Legal. Próximo é o arroba Arnaldo Underline Rufino. Salute, Arnaldo. Amigo Arnaldo. Grande abraço. Olá, garotinhos. Escuta top, forte abraço 73 de Guararema, São Paulo. Abraço para o nosso amigo. Isso aí. 73. Próximo é o arroba Evaristo Braga. Grande Evaristo. Propagação é loteria mesmo. Tem dia que está bom e tem dia que não pega nada. Se tivesse grana, eu poderia ter comprado o rádio. Alto, Rodrigo. Não me incomodava com o valor do frete. O Motobras é muito bom, a pena que esse modelo não se vende mais. É verdade. É, foi sucedido pelo modelo com Bluetooth, o PF122. Então, é sucedido, e é Bluetooth controle remoto lá, para você passar... Tem o visor das faixas lá. Mas esse rádio Motobras que a gente estava usando naquele dia, não é o meu antigo, aquele? Ou era o teu último? Não, foi o meu 122AC. É o 122AC. Que foi substituído pelo... Ah, tá. O mesmo tipo, só que com a função Bluetooth. Tá. Então, o próximo é o arroba YBastion. Tem um monte de frescura, que lá tem controle remoto. Isso, é. Salute, amigos. YBastion? YBastion. Bastion. Pode ser o Bastion em espanhol. O Bastion. É. Salute, amigos. Excelente pescaria. Parabéns. Salute. Very much 73, amigo. Arroba Augusto Impelitere 1815. Parabéns, meus amigos, por mais um vídeo. Fiquem na paz de Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe-nos. Abençoe a todos nós, né? Isso. A próxima é... Arroba Maria Aparecida, traço Q8, Q1J. Maria Aparecida, é uma garota. E eu... Que pena, o Motobras falhou hoje. A propagação também tá bem fraca. Abraço a todos. Salute. Abraço. Ficamos felizes aí com a escuta da moça. Aí convidamos o público feminino também a prestigiar aí. Isso é legal. Isso é muito legal. Isso aí. O próximo é o arroba Gustavo Luiz 1004. Salute, amigo. Salute. Que pena que o rádio não ajudou hoje, né? Não teve desempenho, mas tudo bem. Faz parte. Abraço a todos aqui de Minas Gerais. A gente nunca maquia as coisas que acontecem no canal. Aqui é tudo como é. É o vivo e a cores aí. É, não tem... É tipo, apesar de que é gravado o programa, vocês sabem disso, a gravação é praticamente em um take. Dificilmente a gente faz cortes. A coisa... É a íntegra quase. A coisa vem como é, entendeu? É tipo, o real que tá acontecendo vai pro ar. Não, é aqueles vídeos de pessoas que falam de gravações, montam, disfarçam isso. E tal, montam circunstâncias, disfarçam e tal. Nosso é na íntegra. Criam uma situação inexistente. É. Uma expectativa inexistente. Então, o nosso é na íntegra o que realmente se passa no ambiente. É. E o último da lista é o arroba Lopes 84. Boa escuta, esse rádio é muito bom. Abraço aos amigos. Grande Lopes, obrigado. Obrigado mesmo. Tem que ver, Márcio. Então, é isso aí, Rodrigo. Isso aí, então. Obrigado a todos pela audiência de vocês e tal. Obrigado pela audiência e pela paciência. Que o bom Deus vos ilumine. Em nome de Pátria, de Fígios e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Até. Bye, bye. Até a noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.